Vamos de um pouquinho de bastidores do Santos, de como foi a preparação do Santos pro jogo de hoje contra o Guarani na Vila Belmiro às 18 horas. Acho que é importante a gente contar um pouquinho do extra campo, né? Pra vocês, assim, da preparação, do ânimo, da conversa, da pegada, né? Coisa que a gente hoje consegue informações assim que são bem legais de vocês saberem, né? Então, já se inscreve aqui no canal e só da Santos Debate. Eu sou Fabiano Farah. Deixa o like e comenta bastante se você tá confiante no time do Santos dentro do Campeonato Paulista, principalmente pro jogo de hoje contra o Guarani. Depois tem pós-jogo, notas dos jogadores, assim que terminar o jogo direto da Vila Belmiro. E eu conto com a tua inscrição pra você ativar o sininho pra você não perder a notificação quando chegar aí no teu celular ou quando chegar pra você, tá certo? Olha só, cara. Vou me ater um pouquinho mais ao que aconteceu na Vila Belmiro, porque o Santos treinou na Vila Belmiro, né? Neste sábado, o Carino encerrou a preparação e ele gosta muito de fazer isso, de trabalhar no campo de jogo, né? Isso é importante. Eu entendo que isso é uma retomada importante de atividades no Santos. Não tinha antes, antigamente, ano passado ou nos últimos anos era só CT. Acho que escondem um pouco, mas não que foi aberto pro público, mas você trabalhar já naquela atmosfera de Vila Belmiro, eu acho que é importante. E, cara, o que me cantar a bola é o seguinte, cara, é assim, não tem um jogador do Santos, seja ele reserva, que não seja relacionado, né? Ou que esteja jogando que tá, tipo, de nariz torcido. Cara, o ambiente super agradável no Santos e me falaram que é um ambiente que não se vê há muito tempo, tá? Eu li uma publicação no UOL, você deve ter lido também, da Gabriela Abrino, e é o trabalho de apuração da jornalista que tem que ser respeitado. Sobre o João Paulo, que ele tá um pouco mais isolado, né? O goleiro do Santos, que ele tá... Perdeu um pouquinho de liderança no vestiário e tal. Cara, eu... Assim... Como eu disse, informações apuradas não são discutidas, né? Excelente jornalista é a Gabriela Abrino. Como fazia a cobertura também, o Lucas Mousset no UOL. Não tenho nem o que falar dessa rapaziada. Mas, assim, o que eu percebi? Depois de sair dessa matéria, a gente viu... Aí teve o treino aberto no CT, pra imprensa. Você viu o João Paulo vindo, conversando muito com o Carine, né? Sim, o João Paulo perdeu um pouco de espaço no vestiário com relação à liderança. Não foi por causa de que ele deixou, entregou a faixa de capitão ano passado, e entregou no jogo contra o Fortaleza, contra o Bahia, que foi a estreia do Marcelo Fernandes. E aí o Marcelo Fernandes disse, não, você fica aí e depois a gente vê o que faz. Ele não queria mais ser capitão, aquelas coisas. Não foi por causa disso, é porque mudou muito o elenco. E você tem um cara ali que naturalmente chama a responsabilidade e que ganhou muito respeito dos dirigentes do Santos no episódio Jean Lucas e Marcos Leonardo, no atraso de um embarque pra Salvador, que foi o Tomazincon. Então, naturalmente, ele chama a liderança pra ele. Ele chama as responsabilidades de orientar um garoto, de dar um pito em alguém, pra ele. Então o Rincon, na real, na real, mesmo no banco, ele é o capitão da equipe do Santos. Ele é o único que fala, e os caras baixam a cabeça e respeitam. O cara ganhou muita coisa, o cara jogou muito tempo fora. E ele tem essa liderança. Ele brinca na hora certa, ele descontrai o ambiente, ele pega pesado quando tem que pegar pesado, e tudo com a supervisão do Fábio Carilli, que também é um cara que tem um trabalho seríssimo, é um cara que quando tem que ser paizão, é paizão, quando tem que apertar, vai apertar. Então, esse tipo de liderança, num cara que não tá jogando, não é mais titular, perdeu a posição, que tá entrando em algumas vezes, na reta final, mas que exerce ainda esse tipo de trabalho dentro de um grupo, cara, ele só faz os caras ganharem mais confiança. Por exemplo, teve um treino de finalização na Vila Belmiro, antes dos caras irem pro vestiário, do posicionamento tático e tal, que o Morelos meteu uma bola na gaveta, na gaveta, de fora da área. Flau, o Gabriel Brasão, acho que o goleiro que tava aceitando os chutes ali, olha que o Brasão grandão se esticou tudo na gaveta, aí depois ele foi pra finalizar e meteu uma de chaleira, de calcanhar, né, o Morelos. E aí você viu o Morelos, pô, uma hora, acho, não sei qual foi o jogador que foi finalizar, que deu uma cavadinha, ele, golaço, 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 tipo, sabe, um dando força pro outro, o William Bigode brincando de travessão, bola batendo na travessão, ele ganhou duas vezes, pô, não sei o que lá, um ambiente diferente, cara, obviamente que um time que vem quatro jogos, três vitórias, embora tenha perdido o clássico pro Palmeiras, mas perdeu, batalhando, procurando o jogo, procurando a bola, é um time que não se esconde do jogo mais, né, é, cara, os caras têm consciência disso, você tem mais jogadores experientes hoje no elenco, né, então, por exemplo, o Casares e o Otero, a gente sabe que o Rincón abraçou os caras e falou, vocês vão andar na linha aqui, aqui o responsável sou eu, vamos andar na linha, vamos jogar bola, vamos se esforçar ao máximo, e os caras ouvem ele, entendeu, então é uma liderança bacana, e não que o João Paulo tenha perdido, é, o espaço no vestiário, assim, de forma que, ah, ele fala, ninguém escuta mais, não, respeitam demais, até porque, gente, vamos falar a verdade, a gente não pode, é, a gente questiona algumas coisas do João Paulo, muita gente questiona a saída do gol do João Paulo, que ainda é deficiente, quando a bola é acusada que ele tem que sair de suco e tal, eu posso concordar em algumas oportunidades, posso discordar em outras oportunidades, tá, mas o João Paulo, no geral, cara, debaixo da trave, ele é um goleiraço, bola vem e ele segura a bronca, ah, mas ele falhou num gol contra o Palmeiras, ele fala, todo goleiro falha, cara, sempre, para sair o gol, tem que ter falha, às vezes é muito mérito do adversário, da construção da jogada e tal, mas a maioria das vezes tem que ter falha, numa saída de bola, errada, numa marcação equivocada, entendeu, num tempo de bola que você, mas assim, não dá para criticar o João Paulo, como tecnicamente, não dá, a gente pode debater alguns recursos, que ele precisa aprimorar, isso é a minha opinião, a sua vai estar aqui no comentário, eu respeito perfeitamente, cara, claro, eu não sou o dono da verdade, você também não é o dono da verdade, mas a gente está aqui para debater, ele é isso, o dono da Santos, debate, mas essa perda de liderança do João Paulo, faixa de capitão, e de voz no vestiário, ela vai até a página B, cara, ele tem voz no vestiário assim, ele fala na roda antes do time entrar, tá, ele também exerce, o que ele tem de liderança, e ele é muito respeitado pelo elenco, isso é importante se destacar, tá, ele não é mais aquele líder, que foi nos últimos três anos, o cara que, chamava toda a responsabilidade, que brigava, e ele está mudando o comportamento dele, pode ver que ele reclama, menos com a zaga, pô, pegou uma zaga experiente, tipo Gil e Joaquim, vai falar o que, né, os caras uma hora vão errar, mas, menos espalhafatoso, mais atento, né, e o João Paulo só tende a evoluir, com o Oscar Rodrigues, como preparador de goleiros, a permanência do azul, enfim, é, que é da comissão técnica fixa, o Oscar Rodrigues preparou grandes goleiros, Rafael Cabral, subiu demais, cresceu demais a mão dele, enfim, então, é um trabalho, para o João Paulo também, de reconstrução, a gente não pode ficar aqui questionando lideranças, o líder, o cara, o paizão, o capitão mesmo, mesmo sem estar em campo, é o Rincon, isso foi eleito pelos próprios jogadores, pela comissão técnica, a observação, da maneira com que ele se dirige, com que ele trata, com que ele trabalha, é natural, é liderança natural, não que não hajam outros líderes, porque, há sim outros líderes, o Alisson, que está machucado, é um dos líderes, é um dos caras que é bem ouvido também, então, a gente tem que, tem que olhar também o outro lado, por isso que existem bastidores, o outro lado, não é que o João Paulo perdeu totalmente, a liderança, que está isolado, que ele chega lá, veste a luva sozinho, não, não, ele também tem participação, também tem voz, também tem, é, o momento da fala dele, no vestiário, é só você pegar os bastidores do Santos, lá da Santos TV, e você vai olhar, você vai perceber que ele fala também, né, e que muitos outros, também falam, isso é importante, Pituca é uma liderança natural, porque tem uma história no Santos, né, é vice-campeão da Libertadores, é um cara que chegou para o Sub-23, né, e que evoluiu, e que conseguiu o espaço dele, no time principal do Santos, e na moral com o torcedor, cada um vai conquistando o seu espaço, hoje o Santos é muito mais grupo, muito mais encaixe coletivo, do que você ficar observando individualmente cada um, acho que esse encaixe coletivo foi o que nos, a ausência dele, foi o que nos prejudicou nos últimos três anos, acho que o encaixe coletivo de hoje, estou falando que o Santos vai perder, eu vou, cara, jogo por jogo, mas eu estou analisando no geral, o encaixe coletivo, que a gente vê hoje no time do Santos, com 13 reforços, assim, você vê 12 inscritos, são 14 reforços, na verdade, com o brasão, 12 inscritos no Paulista, uma mudança radical, você vê no time titular, olha lá, você tem o Aderlan, Gil, Pituca, Ximite, Otero, Cazares e Guilherme, sete, sete novos jogadores de 11, sendo que o Furt, era reserva, passou a ser titular, Felipe Jonathan não atuou na temporada passada, passou a ser titular, voltou de uma lesão importante, então você já tem nove, o Joaquim e o João Paulo, remanescentes daquele time, base do ano passado, então você vê hoje um encaixe coletivo melhor, com as alterações do Cariri, eu sempre digo aqui, essa parte ele acha que ele está trabalhando um pouquinho mais, que quando há as alterações, o time parece que dá uma, uma riada, o que é natural, mas você vê, o Juliano não está mais, está machucado, então você tem já o Cazares e o Otero entrando pela segunda vez consecutiva, e o Cazares no terceiro jogo consecutivo, então a tendência é uma evolução, o Otero, como o Cariri falou, perdeu cinco dias da pré-temporada, porque foi ver o nascimento do filho, e é natural, por lei tem direito, óbvio, mas recuperou, e está hoje entrando no esquema já, está hoje como titular pela segunda vez seguida, já tinha entrado nos jogos, tem dois gols, então é um time que vai se reconstruindo, e o mais importante, se encaixando coletivamente, estou lendo teu comentário aqui, rapaziada, e é o seguinte, depois do jogo a gente se encontra, tá bom? Um abraço, direto da Vila, valeu!